Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos continuar o nosso curso de eletrônica, desta vez falando sobre redes de resistores estrela e triângulo, ou transformação Y-delta. Bom, às vezes você vai encontrar algumas redes de resistores em um circuito mais complexas, como essas que vocês estão vendo aí na tela. Do lado esquerdo a gente tem uma associação que a gente tem uma chamada de associação triângulo ou delta e do lado direito uma associação de resistores chamada de estrela ou Y. Veja que interessante, olhando para a associação delta aqui da esquerda, como é que a gente resolve esse circuito? Como é que a gente calcula, por exemplo, uma resistência equivalente ou a corrente total que circula por aqui? Veja que os resistores não estão em paralelo entre si e nem em série, porque nós temos os pontos de conexão A, B e C entre as conexões de cada resistor. Então não é tão simples quanto aplicar uma associação série ou paralelo. E a mesma coisa se dá nessa outra associação da esquerda, que é a associação estrela ou em Y. A gente chama em Y porque se você inverter, colocar de ponta cabeça essa ilustração, vai aparecer uma letra Y. Então nesse vídeo eu vou mostrar uma técnica matemática que é usada para simplificar a análise de circuitos elétricos onde existem redes de resistores mais complexas e que em alguns pontos tomam essas associações como a gente está vendo aqui, triângulo ou estrela. Para isso a gente vai usar algumas fórmulas. Então, antes de ir para as fórmulas, lembre-se bem, esta associação da esquerda a gente chama de triângulo porque ela tem a forma de um triângulo, também chamada de delta porque lembra a letra grega delta. A associação da direita a gente chama de estrela porque eventualmente lembra uma estrelinha ou a associação em Y porque lembra uma letra Y. Dito isso, vamos ver as fórmulas que a gente costuma aplicar para fazer a equivalência entre essas duas redes. Eu posso ter uma rede delta e para simplificar o circuito transformar em estrela ou vice-versa. Aí vai depender obviamente do circuito. Então, as fórmulas que a gente pode utilizar são essas daqui. Do lado esquerdo nós temos as fórmulas para fazer a conversão estrela para triângulo. Então, você tem a rede no formato estrela e quer transformar no formato triângulo. Como é que a gente faz? Olha só, deixa eu voltar aqui na ilustração. Na rede triângulo eu batizei os resistores de R1, R2 e R3. Esse aqui é o R1 entre os pontos B e C, o R2 entre os pontos A e C e o R3 entre os pontos A e B. Então, para calcular R1, R2 e R3 baseando-se nos resistores RA, RB e RC que estão na minha rede estrela. O RA está conectado ao ponto A, o RB ao ponto B e o RC ao ponto C e todos eles se conectam em um ponto central. Então, como é que a gente faz o cálculo de cada resistor? R1, na conversão de estrela para triângulo, é igual à soma de RB mais RC mais o produto de RB por RC dividido por RA. Então, você faz essa conta e obtém o resultado para R1, a conversão. Para R2, eu multiplico, eu somo RA com RC e somo, de novo, com RA vezes RC sobre RB. E para calcular R3, o somatório de RA com RB mais o produto de RA por RB sobre RC. Bem tranquilo, então é só aplicar essas fórmulas aqui. Note, uma coisa que às vezes o aluno costuma confundir, é que, voltando para a ilustração, apesar das duas redes terem o mesmo número de resistores e os mesmos pontos de conexão, os valores entre eles são diferentes. Você não pode simplesmente mudar o circuito, mudar as conexões e continuar usando os mesmos valores de resistência, porque você altera as propriedades do circuito. Por isso, é preciso utilizar essas fórmulas para poder calcular os novos valores das resistências. Certo? Bom, o outro conjunto de fórmulas é para fazer a conversão de triângulo, ou delta, para estrela. Aí você vai calcular o RA, o RB e o RC. Para calcular o RA, multiplica R2 por R3 e divide pelo somatório dos três resistores. O RB, multiplica R1 por R3 e também divide pelo somatório. E para calcular o RC, mesmo esquema, multiplica ambos e divide pelo somatório. Essa fórmula aqui não está incluindo as admitâncias. É um conceito que a gente vai tratar futuramente, somente as impedâncias. Uma curiosidade, caso as resistências todas tenham o mesmo valor, nessa conversão triângulo e estrela, o valor de cada resistência é R sobre 3. É bem simples. Se eu tiver os três resistores, R1, R2 e R3, por exemplo, com 15 ohms, cada um, RA, RB e RC, vai ter um terço, 5 ohms cada um. No processo inverso, você multiplica as resistências por 3. Então, se os resistores também, na associação estrela, tiverem todos o mesmo valor, na hora de converter para triângulo, é só multiplicar por 3. Tranquilo? Vamos ver um exemplo, então, de aplicação dessas fórmulas. Eu tenho aqui um pequeno circuitinho, uma pequena malha de resistores. Eu quero calcular para essa malha a resistência equivalente desse circuito e a corrente total que circula pelos resistores. Veja que é bastante complexo fazer isso utilizando uma simples associação série ou paralela, porque a gente tem esses pontos de conexão entre os resistores aqui. Mas se você olhar com atenção para a ilustração, está bem claro que a gente tem associações triângulo e estrela disponíveis. Por exemplo, nós temos aqui uma associação, olha só, triângulo aqui em cima, temos um outro triângulo aqui embaixo. A gente pode trabalhar com esses caras. E a gente tem as associações também em Y ou estrela aqui, correndo nesses pontos aqui e do outro lado também. Então, a gente pode escolher uma delas para começar a simplificar. Nem sempre dá para simplificar com a que você escolheu. Nesse caso aqui, está bem claro que fica mais fácil se a gente começar por esse triângulo aqui de cima, transformando esse triângulo em estrela. Assim, a gente vai eliminar esse resistor aqui do meio, vai colocar ele em outra posição e eliminar esses pontos de conexão de três resistores aqui. Então, como é que fica a nossa associação? Primeiro passo, convertendo a rede triângulo em estrela. Eu tirei aquele resistor que estava aqui no meio, que é o R2, e montei uma redezinha triângulo com RA, RB e RC. Beleza. Agora já ficou bem claro que está mais fácil para você resolver essa rede, porque agora você percebe que é possível associar em série RA com R8, RC com R10, depois fazer a associação em paralelo desses dois caras e depois fazer uma série com RB. O que eu preciso antes disso é calcular RA, RB e RC. Para isso, vamos voltar aqui para o slide anterior para ver os valores das resistências. R1 tem 22 ohms, R2 tem 10, e R3 tem 15 ohms. Então, R1 é 22, R2 é 10, e R3 tem 15. O somatório é 15 mais 10, 25, mais 22, 47. Então, vamos aplicar esses valores nas formas para calcular RA, RB e RC. Os cálculos ficam assim. Para RA, eu multiplico R2 por R3 e divido pelo somatório. Então, é 10 vezes 15, dividido por 47, que vai dar 3,20 ohms. Para RB, multiplico R1 por R3, divido pelo somatório, 22 vezes 15, sobre 47, 7,02. E para RC, R1 por R2, dividido pelo somatório, que dá 22 vezes 10, por 47, ou 4,68 ohms. Aqui os valores estão arredondados. Legal? Eu cortei algumas casas decimais para deixar tudo padronizado. Muito bom. Dito isso, a gente volta lá no circuito e colocamos os valores, os novos valores de resistências para RA, RB e RC. Para que agora seja possível a gente fazer as associações em série e em paralelo que são necessárias. Então, se eu quiser calcular a corrente total do circuito, ficou simples. É só calcular a resistência equivalente e aplicar a lei de Ohm, que é o que a gente vai fazer. Então, vamos prosseguir. Vamos começar associando esses resistores RA e o R8 em série e também o RC com R10. Ou seja, somando as resistências. 22 mais 3,2 e 15 mais 4,68. O circuito vai ficar assim. Muito bem. 25,2 ohms nesse resistor, 19,68 neste outro aqui. Aqui no vídeo eu não estou mostrando os cálculos das associações em série e em paralelo porque eu assumo que você já saiba realizá-los. Mas a soma ou então aqueles cálculos para associação em paralelo. Se você não souber como fazer, eu recomendo que você assista os vídeos sobre o assunto aqui no canal da Boson Treinamentos. Aquilo lá, esses vídeos de associação em série e em paralelo são pré-requisitos para você entender a associação triângulo-estrela, estrela-triângulo e outros assuntos de cálculo de resistores. Beleza? Bom, o próximo passo agora está bem claro, né? Associar esse cara com esse daqui, o da esquerda com o da direita em paralelo porque eles estão associados em paralelo. Então, 25,2 ohms associado em paralelo com 19,68 ohms. Isso vai resultar num resistor de 11,05 ohms. Então, eu tinha esses dois resistores agora eu substituí por um de 11,05 ohms. E agora, para finalizar, basta fazer a associação em série entre RB2 e o resistor de 11,05 que é uma somatória simples. Somando os dois, eu chego no meu circuito final com a resistência equivalente. Minha bateria é de 9 volts e a resistência equivalente é de 18,07 ohms. E agora ficou simples. Quero calcular a corrente total no circuito? Basta aplicar a lei de Ohm. E aplicando a lei de Ohm temos isso aqui. Corrente igual à tensão sobre resistência que é igual a 9 volts divididos por 18,07 ohms que é igual a aproximadamente meio ampere. Deve dar 0,49 alguma coisinha uns quebradinhos de ampere eu arredondei para meio ampere. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Conseguimos resolver essa malha que era um pouquinho mais complexa com triângulo e estrela e chegamos à resistência equivalente e também à corrente do circuito. Dá para fazer muito mais coisas do que isso utilizando esses cálculos de conversão estrela-triângulo e triângulo-estrela que a gente vai aplicar futuramente em outros cálculos de malhas. Como lição de casa por assim dizer tenta fazer o seguinte tenta calcular de volta os valores dos resistores R1, R2 e R3 a partir do diagrama desse slide aqui. A partir desse diagrama aqui com esses valores tente calcular R1, R2, R3 utilizando as formulinhas de conversão de estrela para triângulo que você tem aqui em cima. Vou deixar as formulinhas aqui para você poder copiar e depois fazer a sua lição de casa. Obviamente os valores que você tem que obter são os mesmos que estavam no circuito original do nosso exemplo. Se tiver um valor errado ou diferente é porque você cometeu algum erro durante o cálculo. Beleza? Então é isso aí pessoal. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br Obrigado e até a próxima. e até a próxima. e até a próxima.